Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje, quarta-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho de história, né? Na aula passada, a gente trabalhou um pouco sobre como era, como circulavam as pessoas e as mercadoras no passado. Conhecemos o reino de Mali, que foi um reino importante, não só para o comércio, mas também para a educação, né? A gente aprendeu como eram feitas essas trocas lá em Mali, que era um grande reino africano. E hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o comércio pelos oceanos. Para isso, é necessário que vocês abram a página 9 do livro de história. Lembre-se que é história e não geografia, tá? Tem um titulozinho chamado Comércio pelos Oceanos. Então, hoje a gente vai trabalhar como era que esses viajantes traziam essas mercadorias, como é que eles transportavam essas mercadorias pelos oceanos, tá bom? Então, vão acompanhando pelo livro. Tudo que eu vou dizendo, vocês vão acompanhando, tá certo? Então, a gente vai tratar um pouco sobre essas trocas comerciais, né? Que aconteceram no contexto das expansões marítimas. Então, essas expansões marítimas, elas aconteceram aí até o final do século XV, tá bom? E a maior parte do mundo era descoberta... Era descoberta não, perdão. Naquela época, a maior parte do mundo era desconhecida pelos europeus. E por isso, a cartografia da época era diferente da atual. Então, a expansão marítima, ela fez com que houvesse muitas descobertas. Inclusive, a nossa, né? O Brasil foi descoberto, né? Porque ele já tinha habitantes pelos portugueses devido a essas expansões marítimas, né? Só pra vocês terem uma referência. Então, na página 9 tem um mapa com as ilustrações dos monstros marinhos. Eu quero que vocês observem esse mapa, tá? Esses monstros marinhos, pessoal, que constam nesse mapa, eles fazem parte da imaginação dos europeus em relação ao desconhecido. Então, por isso, esses monstros marinhos nesses mapas. Então, esses monstros que eles desenharam era uma maneira de explicar os motivos de as embarcações desaparecerem ou afundarem durante as viagens, tá bom? Então, a gente também tem algumas rotas marítimas traçadas nesse mapa da página 9, né? Algumas rotas marítimas traçadas pelos europeus. Então, vocês podem observar, na página 10, virem aí a página, na página 10, a gente tem algumas rotas traçadas, certo? Observem esse mapa bem direitinho. E essas viagens traçadas nesse mapa da página 10, elas levavam meses pra acabar, né? Era uma viagem muito longa, muito extensa. E, em muitos casos, as embarcações, elas acabavam por naufragar, ou seja, por afundar, tá? Por quê? Porque as pessoas adoeciam também. Por que não, na verdade, né? Além delas naufragarem, as pessoas passavam fome, muitas das vezes também passavam sede em alto mar, tá? Então, esse mapa da página 10, ele vai apresentar o desvio da rota feito pelos portugueses quando eles chegaram pela primeira vez ao território onde atualmente é o nosso Brasil, tá bom? Então, esse acontecimento, pessoal, ainda sem a pretensão, não quero que vocês, não tenha essa pretensão que vocês compreendam tudo em detalhes, né? Pois esse conteúdo, ele vai ser estudado alguns anos depois, né? Em outras séries, vocês vão estudar isso mais a fundo. Então, esse mapa, ele indica que, após desembarcar em terras brasileiras, a esquadra portuguesa, ela se dirigiu ao oriente para a região das Índias. Depois, ela retornou a Portugal com as boas novas, né? E as embarcações cheias de produtos, certo? Isso a gente trabalhou no início do ano, no primeiro bimestre, um pouquinho sobre como eram feitos esses comércios. A gente trabalhou até um pouco sobre as especiarias. Vocês lembram de como é que essas especiarias eram levadas? Depois, retornou a Portugal com as boas novas e as embarcações cheias de produtos, não é? Em relação às especiarias, que a gente também trabalhou um pouco, a gente... É possível a gente utilizar tudo isso que a gente utiliza hoje, o cominho, o açafrão da terra, todas essas especiarias que os pais de vocês utilizam, as mães de vocês, só foi possível por causa dessa expansão marítima, tá? Então, essas especiarias, na época, eram usadas como tempero de comidas, doces e salgadas também, tá bom? E fazia com que se conservasse o alimento e também elas tinham fim medicinal. Então, muitas dessas especiarias, além de dar sabor, algumas conservavam alimentos e outras eram utilizadas com fim medicinal. Então, os objetos, por exemplo, vindas da região da China, tá? E do Japão eram muito bem requisitados na época. Tecidos de seda, porcelana, custavam muito caro na Europa e eram símbolos de alto status social. Então, quem tinha esses produtos era considerado riquíssimo e um status social elevado, tá certo? Vamos dar uma observada na página 9, que fala sobre o comércio pelos oceanos. Então, diz assim... Atualmente, navegar pelos oceanos é algo bastante comum e pode até mesmo parecer fácil. Contudo, para os povos de passado, não foi tão simples se aventurar pelas águas salgadas. Por que águas salgadas, né? Porque pelo mar. E o mar tem uma água salgada. As dificuldades das viagens Há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a explorar os oceanos viajando longas distâncias por meio de náus e caravelas. Vocês lembram o que são náus e o que são caravelas? São as embarcações, não é? E elas têm diferenças, né? A nau são embarcações grandes, usadas para navegar a longas distâncias. Já as caravelas são embarcações menores que as náus, são menores que as náus, porém bastante rápidas. Lembra que a gente estudou isso no primeiro bimestre? Espero que vocês estejam lembrados. Então, além... Nessa época, eles tinham muitos medos, pois eles imaginavam que os mares eram habitados por monstros, que foi aquilo que eu disse até agora, né? Anteriormente. Então, além do medo do desconhecido, eles enfrentavam problemas muito sérios nas viagens, dentre os quais as embarcações eram frágeis, elas tinham pouco espaço, o trajeto demorava muito tempo, a comida estragava e a água acabava no meio do caminho. Muitos mapas daquela época continham ilustrações de monstros que os viajantes acreditavam que encontrariam nos oceanos, que é esse da página 9, tá? Um exemplo é um mapa elaborado pelo sueco Olaus Magnus em 1572 e reproduzido a seguir. Então, esse mapa, vocês já observaram, está cheio de monstros aí, como eu disse anteriormente, né? Em busca de especiarias, na página 10. Quando começaram a navegar pelos oceanos, os europeus buscavam encontrar um caminho que os levasse até as Índias. Nessa região, eles compravam produtos muito desejados na Europa, que são as especiarias que eu falei anteriormente. As porcelanas e os tecidos de seda produzidos na China e no Japão também atraíam esses viajantes. Todos esses produtos eram comercializados nas cidades europeias, tá? Então, a gente tem aqui algumas imagens de alguns produtos que motivaram os europeus a se aventurarem pelos oceanos, que eram a canela, a pimenta, a noz moscada, o cravo da Índia e o gengibre. As especiarias mais procuradas das Índias eram a canela, a pimenta, a noz moscada, o cravo da Índia, o açafrão e o gengibre. Ainda nos dias atuais, o açafrão é uma das especiarias mais caras do mundo. Eu, por exemplo, utilizo o açafrão, né? Não é o açafrão puro, é o açafrão misturado, que é chamado também de cúrcuma. Então, a gente tem aqui a porcelana e a seda, que eram comprados na China e elevavam o status social daquela pessoa que obteia esse tipo de produto, tá? Então, por hoje é só. Vocês farão a atividade da página 11, tá? No livro de vocês. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu estou com vocês. Na verdade, nem até amanhã, né? Eu estou com vocês aqui no WhatsApp para retirar dúvidas. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.